As multas automatizadas geradas por câmaras em veículos de transporte público podem estar mais perto de serem realidade no Canadá. O motivo é o excesso de velocidade de condutores que põem em risco a vida de passageiros de streetcars. Na província de Ontário, vários condutores põem em perigo a vida de utilizadores do transporte público ao conduzirem em excesso de velocidade junto à abertura de portas de streetcars durante a entrada e saída de passageiros. E a solução parece ser multas automatizadas por câmaras nestes veículos de transporte público. Para isso, recentemente, o Ministério do Transporte introduziu a Lei de Movimentação de Pessoas com Mais Segurança para tornar as estradas de Ontário mais seguras e para combater o excesso de velocidade. Caso seja aprovada, será permitido o uso de provas fotográficas para multar os motoristas que ultrapassam ilegalmente os streetcars. Atualmente, tem sido um desafio comprovar quem são os culpados dessas infrações, pois torna-se difícil anotar a matrícula do veículo, o que não aconteceria com as câmaras automatizadas. Entre 2014 e 2016, o Toronto Transit Commission, que é o órgão responsável por administrar o transporte público municipal, relatou 26 incidentes de passageiros atropelados por carros ou mesmo bicicletas ao entrar ou sair de um streetcar. O TTC já disse estar a preparar-se para instalar as câmaras automatizadas o quanto antes.